12 mil bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras poderão estudar e fazer estágio no Canadá. O anúncio foi feito hoje. Durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o governador-geral canadense David Johnston, que exerce papel de chefe de Estado, anunciou que o país vai receber 12 mil bolsistas brasileiros pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Lançado no ano passado pelo governo federal, o programa tem como meta a concessão de 101 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros até 2014. O Canadá já é o principal destino de brasileiros que querem aprender o inglês como segunda língua e agora abre mais essa oportunidade para estudantes que queiram cursar a graduação ou a pós-graduação em instituições de ensino superior do país. E um diferencial na parceria Brasil-Canadá no programa Ciências Sem Fronteiras é que o bolsista vai poder colocar em prática o conhecimento, fazendo estágio em empresas ou laboratórios canadenses. Um ponto destacado pela presidenta Dilma. Sem dúvida, a qualidade das instituições acadêmicas do Canadá e as relações que estas bolsas permitem para os estudantes brasileiros com estudo acadêmico e estágios empresariais vão fazer sem dúvida diferença dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. O governo brasileiro também espera promover o intercâmbio de pesquisadores canadenses no Brasil para fortalecer a parceria em ciência, tecnologia e inovação. Outro programa de capacitação profissional entre os dois países é o Mulheres Mil. O objetivo é promover até 2014 a formação profissional e tecnológica de mulheres das regiões Nordeste e Norte do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, 20 mil mulheres serão atendidas na primeira etapa. Música